E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindo com mais um vídeo. E dessa vez, estamos aqui com o Turmoil. Novamente, para continuar aqui aquele nosso progresso delicioso. E ao rumo de ficar extremamente rico e bilionário. Nós estamos jogando muito bem, galera, eu acho. Eu estou gostando da performance. Nós estamos pegando, estamos gastando muita grande, estamos investindo demais também. Vamos lá, velocidade dos chupados de procurar negócio. Eu estou comprando bastante dos caras, acho que está bem. A tecnologia aqui, o tamanho da carroça talvez seja boa, mas na última vez deu conta já. Eu acho que realmente o armazenamento, o filial 3 é bom, hein? Mas eu vou pegar o armazenamento porque está barato, tá? E a largura do cano, acho que não sei, acho que não sei. Acho que eu vou pegar aqui tamanho. Eu quero guardar um monte para vender tudo de uma vez só, eu acho que é esse o sucesso. Pegar armazenamento, a gente só pegou o armazenamento. Cara, eu sempre começo aqui sem comprar o leilão de terra, vamos comprar aqui o leilão de terra. A gente pegou a terra de 37. Aqui é a terra de 45, dólar de 45 e dólar de 39. Aqui vai bombar, cara, se liga. Aqui, ó, vai bombar. Ah, mano, não vou, não vou, vou ir lá para a esquerda. Eu consigo mais dinheiro do que vocês e está em uma terra pior do que vocês. Eu não me preocupo com isso, não. Vamos lá, dale que dale. Começamos aqui com 2 mil. Calma, calma, calma. Vai lá, você. Ué, D, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nossa! Nossa, peguei 5 de uma vez só, cara. Peguei muito de uma vez só, meu Deus. Aqui, ó, já pega aqui, ó. 1, 2, vai, pega 4 de uma vez só. Não pega mais 2 mil e 500. Caraca! Juros vai comer, vai destruir os juros. Mas não faz mal, não faz mal. Não faz mal. Aqui é porque a gente está postando alto, pessoal. A gente está postando alto. Os caras vão encontrar, a gente vai pegar petróleo pra caramba. Vamos estocar um monte e vamos vender um petróleo bem caro. Você vai ver só. Olha lá, o cara encontrou 2 petróleos do lado do outro. É isso mesmo, Percival? Vai, eu vou tentar fazer um grandão assim, ó. Aqui, ó, mais 2. Caraca! Eu vou construir um silo aqui no meio, tá? E vou construir outro aqui. Isso. Desce aqui. Olha lá! Coletamos aqui. Já colocamos um aqui, ó. Legal, legal, legal. Mas agora coloca um pouquinho pra direita, assim, ó. E desce outro pra cá. Porque eu estou sentindo que tem mais petróleo aqui. O cara, não encontramos ainda. Vem pra cá, vem pra cá. Quanto mais largo, mais barato. Ah, já consegui um outro aqui. Boa, rapaz. Aqui, ó. Cavalo, vacalo. Não quero vender nada. Yes, baby! Yes! 3, 3, 3. Tem mais um aqui. O cara está falando que tem mais petróleo aqui, ó. Hum... Isso é ótimo, hein? Não estou com o filial. Se eu tivesse a filial 3, eu conseguiria puxar mais um cano. Mas eu... Tem um cara lá, um petróleo lá na esquerda. Vamos lá. Vamos pegar outro petróleo aqui, então. Vai, dá-lhe aqui. E dá-lhe aqui. Está lá embaixo. Vai, está lá embaixo. Não, não, não esteja aqui na frente, petróleo. Eu mandei você o cano de lá pra baixo. Eu sempre mando um pouquinho e nunca, nunca chega. Tem que mandar vários pouquinho, pouquinho, pouquinho. Gastou maior fortuna, gastou maior dinheiro. Olha lá, não foi. Vai, está aqui, então. Está aqui. Estou sentindo. Eu estou sentindo o cheiro. O cheiro... Caraca, está fundo, hein? Meu Deus! Cadê o petróleo? Está aqui! Está no último! É nada de petróleo, só um tiquinho. Foi prejuízo demais aqui. Prejuízo demais. A gente perdeu muita grana aí falando isso. Não faz mal. Vai, quer armazenar bastante petróleo aqui. Armazena tudo, armazena tudo. Olha lá. Um, um, um... Aqui, vende pra direita. Vende pra direita. Direita, vende pra direita. Vai, vai, vai. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. 1,20. 1,20. 1,21. Dá-lhe pra direita, maluco. Vamos conseguir dinheiro aqui, fortuna. Ó, tem que coletar aqui. Não vai deixar estourar aqui, não. 1,32. 1,32. Vai, dá-lhe cavalo, dá-lhe cavalo, dá-lhe cavalo. Vai. Ó, 1,42. 1,43. 1,44. Meu Deus! Vai dar 1,50. Vai, está bombando aqui na direita. Vende tudo ali. Vende tudo ali. Vamos pegando petróleo. Vai dar 1,60. É isso mesmo? 1,56. 1,57. Deu aumentar a velocidade. 1,60. Deu 1,60. Nossa! Está bombando demais. 1,62. Está caindo, está caindo. Mas ainda dá para vender um pouco, hein, pessoal? O cara que está falando, não para de falar aqui que tem petróleo aqui. Mas relaxa, que assim que acabar esse negócio aqui, já vou pegar. Aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui. Vou pegar mais rápido esse petróleo. Aumenta aqui também, quero pegar mais rápido. Ó, ainda dá para vender um pouquinho aqui, hein, pessoal? Vende um pouquinho mais. Vende mais um pouquinho. Vai parar, vai parar, vai parar. Vai cair, cai. Acabou. Parou. Fecha tudo. Fecha tudo. Ai, não, não, não. Está estourando, está estourando. Vai, vai, vai. Vai, vai, cavalo. Vai, cavalo. Pega, pega. Vai, cavalo. Pega. Meu Deus. Começou a estourar o negócio aí. Isso aí, vamos procurar outro petróleo. Outro petróleo vai estar aqui. Vai estar aqui do lado. Vai, pega aqui. Opa. Poxa, passamos. Parece grande. Parece grande. Já upa aqui. Deixa grandão. Deixa monstrão. E depois a gente vai conseguir pegar com duas brocas aqui, hein. Armazena o petróleo ali, pessoal. Porque esse episódio aqui a gente vai bombar de dinheiro. Vai. Quero o quê? Muito. Muito. Quero armazenar muito petróleo. Eu estou clicando C aqui, mano. Clica X aqui para ir mais rápido. Nossa, a gente está amenazando bastante mesmo. Mas está muito barato. O petróleo está de graça o petróleo. Não. Não vou conseguir armazenar mais. Acabou o espaço de armazenamento. Ah, eu consigo atualizar o silo. Olha que interessante. Bah, que legal. Porque a gente upou o silo várias vezes. Vai. Pega aí. Eu vou esperar o petróleo ficar super caro. Aqui, a esquerda. A esquerda está mostrando o que vai. Vai na esquerda. Vai na esquerda. Dá-lhe. Dá-lhe à esquerda. Dá-lhe à esquerda. Dá-lhe à esquerda. Contrata mais cavalo. Dá-lhe carvalho. Ih, acabou aqui, mano. Cadê o chupilers de o radialista? Pega a radialista aqui, hein. Vai. Vende ali na esquerda. Não deixa estourar aqui, pô. Vai estourar aqui, pô. Pega mais cavalo. Meu Deus do céu. Não deixa estourar aqui, não, cara. Vai estourar aqui, ó. E aí? Os caras estão... E aí, mano? Vão encontrar mais petróleo? Eu sei que tem um petróleo aqui na esquerda. Eu quero utilizar essa minha... Meu chinário que eu fiz ali, ó. Vai. Vende tudo aqui. 24. Está baixando já o valor, pô. Assim que chegar a 1 real, eu paro. 1 dólar. Parou, 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 parou. Chega, chega. Chega. Parou. Freia. Armazen do dole. Vou aqui, ó. Armazenamento máximo. Armazen aqui. Desce aqui pra pegar mais petróleo aqui de uma vez só. Pô, galera. Cadê o petróleo, galera? Os caras... Eu contratei três. Contratei trezentão aí. Os caras não estão encontrando petróleo. Aqui. Direita. Vende na direita. Vende na direita. Tá uma pressão ótima ali na direita. Vende pra direita. Ô, ô, ô. Não deixa estourar esse... Não deixa estourar isso aí, não, mano. Você tá louco? Vai. Eu vou pegar aqui mais um cavalo. Um e vinte e oito. Tá bombando aqui, ó. Tá bombando. A galera foi embora, pô. O pessoal foi embora. Eles não encontraram mais petróleo, galera. Então, a primóris aqui, ó. Tá? Porque, aparentemente, o único petróleo que tem no mapa é esse que tá aqui na direita mesmo. Mas a gente tá com bastante dinheiro já. Olha lá. Isso. Guarda aí. Guarda aí. Parou, 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 parou. Chega de vender. Chega de vender. Eu vou esperar agora armazenar bastante e vender quando estiver caro. Essa é a genialidade. Acabou aqui. Acabou. Acabou o petróleo. Não. Caramba. Agora eu vou só esperar. Vou esperar algum lugar ficar caro pra mim vender tudo de uma vez. Aqui tá oitenta, mas eu vou esperar chegar a um dólar. Eu vou vender tudo. Tudo. E acabou o petróleo. Acabou. Tá subindo o preço. Aqui na direita tá subindo o preço freneticamente. Vai. Sobe. Sobe. Vai. Fica maior. Fica grande. Isso. Vende. Dale, 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 dale. Dale tudo. Dale tudo. Dale na direita. Yes, baby. Yes. Quarenta mil. Top, 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 top. Vamos acabar aqui antes então. Pegar aqui o restinho da grana. Conseguir o bônus. Uou. Pegamos todo o petróleo. Conseguimos o bônus. Bônus de todo o petróleo exaurido. Bônus de todo o petróleo vendido. Bônus de abono de antecipado. Yes. Eu acho que esse aqui foi a melhor vez, hein. Trinta e sete fucking mil dólares. Vamos ver aqui comparado com os outros. Nossa. Detonamos. Detonamos. Massacramos eles. Massacramos eles. Dá like. E vem comigo pro próximo episódio de... Fora... Fora ali. Turmaio. Eu buguei. Fora ali. Turmaio. Yes, baby. Vem comigo. Yau. Tchau.